Eu sou o Mora número 7, você neste momento está a assistir Deus está a te ver. Só de Jesus, Jesus é o meu, só de Jesus, Jesus é o meu Senhor, só de Jesus, Jesus é o meu, só de Jesus. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida mudou, porque eu descobri que Ele sempre me amou, despojou-se da toda a sua glória e morreu na cruz para me dar vida e vitória. Meu irmão, isto não é uma mera história, por isso digo nada nem ninguém, me vai separar do amor de Cristo, falem o que quiserem, eu não desisto, porque eu sei, Jesus é o homem perfeito, tudo por mim tem feito, aceito os seus mandamentos, sem preconceitos. Senhor, a Tua palavra está dentro do meu peito, por isso hoje eu assumo, eu assumo, sou de Jesus. Jesus é o meu Senhor, sou de Jesus, Jesus é o meu Senhor, sei com Jesus vou triunfar, com Jesus eu vou vencer, Sei com Jesus vou triunfar, com Jesus eu vou vencer. Senhor, a Tua palavra está dentro do meu peito, eu sou de Jesus, Jesus é o meu Senhor,